Fiona, bom dia, Fiona! Gente, eu gostaria de agradecer com todo carinho ao pessoal da Pet Lab que mandou esse kit maravilhoso pro seu Cisne Oliveira, presidente da Ultrafarma e ele gentilmente me deu, como ele sabe que eu sou apaixonada pelo mundo pet, né, Fiona? Ele me deu de presente, tá? Eu não conhecia os produtos, mas eu vi que tem shampoo, delcolônia, de vários aromas, condicionador, banho a seco São infinitos produtos, né? E o cheiro é maravilhoso, né? Agordar, né? Com certeza eu vou testar e vou indicar pra todas as pessoas que amam pet como eu Obrigada, Pet Lab Obrigada, Pet Lab Obrigada, Pet Lab